Música Preso preventivamente, idoso é acusado de abuso infantil pela companheira. Concorrendo a deputado estadual, Danilo Barnabé lança campanha e divulga a agenda do final de semana. Essas e outras notícias você acompanha a seguir no Jornal de hoje. Música Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento a Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da TV Sol. Um idoso foi preso suspeito de abusar sexualmente da enteada. Um homem foi preso preventivamente sobre acusação de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu após a denúncia de sua companheira de 29 anos. A mulher prestou queixa após ser agredida pelo seu companheiro de 76 anos. Porque ela estava tentando tomar o aparelho celular de suas mãos. No celular do homem haviam fotos íntimas dele praticando atos sexuais com a filha da mulher, menor de 12 anos. O homem, suspeitando que foi denunciado para a polícia, fugiu de carro. Mas foi encontrado pouco tempo depois, no Jardim Morado do Sol. Os guardas civis retornaram à residência e, com a permissão do homem, entraram na casa. Durante a busca no imóvel foram encontrados diversos objetos. Entre eles, um pendrive, aparelhos de celulares e um notebook. Todo o material localizado era utilizado para a prática de atos sexuais com menores e outras mulheres. E continham contos eróticos e vídeos produzidos pelo autor. Tudo isso foi apreendido para ser periciado. Acompanhe a agenda de campanha dos presidenciáveis e também o lançamento da campanha de Danilo Barnabé, de Indaiatuba. Nessa sexta-feira, Lula gravou o programa eleitoral em São Paulo o dia todo. Bolsonaro teve apenas um compromisso, uma entrevista a uma rádio. Ciro Gomes visitou empresas em Osasco, depois participou de uma caminhada no Rio de Janeiro, onde também teve um compromisso à noite. Eimael concedeu entrevista a uma emissora de TV. Léo Péricles foi entrevistado por um jornal do ABC e participou de um debate na USP. O candidato a deputado estadual Danilo Barnabé, de Indaiatuba, lançou sua campanha eleitoral na noite de quinta-feira. Ele concorre ao cargo pelo PL. O evento contou com a presença das lideranças de Indaiatuba e outros representantes das cidades vizinhas. Na agenda do candidato, deste final de semana, acontece o adesivaço dos carros no estacionamento do Parque Ecológico. Outros candidatos de Indaiatuba não divulgaram a agenda eleitoral. Reveja agora o nosso giro de notícias e os principais acontecimentos da semana. A Agência Reguladora Britânica de Medicamentos anunciou nesta segunda-feira a aprovação de uma nova vacina contra a Covid-19 do Laboratório Moderna, que tem como alvo a variante Ômicron. A versão atualizada do imunizante será usada como dose de reforço para adultos. O imunizante da Moderna não é usado no Brasil. A nova versão consiste em uma dose de reforço bivalente. Metade protege contra a cepa original do vírus e a outra metade contra a Ômicron. 981 motoristas precisam renovar a CNH em Indaiatuba, segundo o Detran São Paulo SP. O prazo termina no dia 31 de agosto. A multa para quem não colocar em dia o documento é de quase R$ 300, além de ter a habilitação aprendida e o carro guinchado até o pátio. A renovação pode ser feita de forma online pelo portal do Detran, Poupa Tempo ou o aplicativo do Poupa Tempo Digital. Quem quiser renovar a carteira de maneira presencial, precisa agendar o serviço no Poupa Tempo. Veja no segundo bloco da edição de hoje os números da pesquisa Datafolha e a cassação do mandato de Gabriel Monteiro. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Liga agora para 19-3935-1568 ou 19-99266-7765. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. Só aqui na Chaviland você encontra de tudo para o seu lar, desde utilidades domésticas, presentes, ferramentas, ferragens, fechaduras e muito mais. Venham conferir nossas novidades. Chaviland, o melhor preço e qualidade da região. Chaviland fica na Rua Padre Bento Pacheco, número 1106, no centro de Naiatuba. Telefone para contato é o 19-3834-2010. Disque Baterias, pediu, chegou. Autossocorro? Basta ligar para o número 19-99154-1145 ou 199-9985-6497. Entregas 24 horas. Aceitamos cartões de crédito e débito. A Disque Baterias fica na Rua Ademar de Barros, número 173, no centro. Disque Baterias, 24 horas. Pediu, chegou. Estamos de volta com o Jornal do Atressol de hoje. Em nova pesquisa, Lula mantém vantagem, mas Bolsonaro avança nas intenções de voto. Divulgada na noite de quinta-feira, a última pesquisa datafolha mostra que o ex-presidente Lula ganharia a eleição no primeiro turno se a votação acontecesse hoje. Com 51% dos votos válidos, Lula tem 47% dos votos totais, contra 32% de Bolsonaro e 7% do Ciro. Os outros candidatos tiveram 2% ou menos, ou seja, dentro da margem de erro. A pesquisa ouviu mais de 5.700 pessoas em 281 cidades entre os 16 e 18 de agosto. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro foi praticamente unânime na decisão de caçar no mandato de Gabriel Monteiro. O ex-policial Gabriel Monteiro teve um mandato de vereador caçado na Câmara do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira. Ele perdeu o mandato por 48 votos a 2. As acusações contra ele são de quebra de decoro parlamentar por acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet. Apesar da caçação, Gabriel poderá ser candidato a deputado federal. Acompanhe mais um Giro de Notícias desta semana. A área desmatada da Amazônia neste ano foi a maior em 15 anos, apontam dados do Imazon divulgados nesta quarta-feira. Foram derrubados mais de 10,7 mil quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a sete vezes a cidade de São Paulo. É a quarta vez seguida que a devastação atingiu o maior patamar desde 2008. Especialistas apontam que o aumento do desmatamento ameaça diretamente a vida dos povos e comunidades tradicionais e a manutenção da biodiversidade na Amazônia. Capivari confirmou o primeiro caso da varíola dos macacos no município. O resultado foi confirmado através de exame laboratorial realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. A pedido da pessoa contaminada, nem o sexo nem a idade foram revelados. Em Dayatuba tem dois casos confirmados. Campinas é o município da região que lidera a lista, com 33 infectados. No próximo bloco voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para sua extensão universitária. Funcionários públicos de Dayatuba ainda tem descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 9 8148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. A Senhora Smart é referência a assistências técnicas no Brasil, pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma, nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morada do Sol. Telefone 19 9 7172 0707. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. O vendedor de hortifruti baleado pelo filho há quase duas semanas não resistiu aos ferimentos e morreu. Um homem de 66 anos que trabalhava em uma barraca de hortifruti no Jardim Morada do Sol em Indaiatuba, morreu na quinta-feira após ficar 12 dias internado em estado grave no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Ele foi baleado pelo próprio filho e confessou o crime alegando vingança pela morte da mãe, assassinada pelo vendedor, na época marido, há mais de 20 anos. Veja a agenda do esporte neste final de semana. É isso aí, galera de esportiva. Começando o 24º Campeonato de Veteranos Raul Fernandes 2022. Dois anos parado com quatro eletrizantes jogos aí. Amanhã, no sábado, o Manchester enfrenta o Estrela Real Futebol Clube às 13h45 no Centro Esportivo Campo 1. Logo em seguida, às 15h45, o São Francisco A enfrenta o TFC Veteranos. Já no Campo 2, o Arena Star Liberdade Futebol Clube enfrenta o Saldosa Maloca Futebol Clube às 13h45. E às 15h45 no Centro Esportivo, o São Francisco B enfrenta o Esporte Clube Veteranos Santa Clara, Tadeu. Com certeza estaremos lá, né? Com certeza. Grandes jogos aí em memória do grande, né? Raul Fernandes, que é muito legal, né? E estamos juntos e misturados, né, Tadeu? Sempre. É isso aí. E também tem aí o Feminino. Feminino aí pra vocês aí, chegando a mais uma rodada, a primeira Copa de Futsal Feminino Sub-13 e Sub-15 da Sol Sol CT Nandugrana. Você não pode perder no Ginásio da Sol Sol neste domingo, no dia 21 de agosto. Às 8h30, o CT Nandugrana, pelo Sub-13, enfrenta o Metalúrgicos. No Sub-15, às 9h, o CT Nandugrana enfrenta o Eleve em Vinhedo. No Sub-13, às 9h40, o Atibaia enfrenta o Elias Fausto Panorama. E no Sub-15, às 10h10, o Ituano enfrenta o Elias Fausto Panorama. Às 10h50, o Segel Capivari enfrenta o Tigers, no Sub-13. E no Sub-15, às 10h20, o Tigers enfrenta o JJ Esporte Academia. Esses jogos são de eletrizar, né, Tadeu? Mais uma rodada no Ginásio da Sol Sol. É, grandes jogos aí. Esse Tiger, né? É um time muito forte. Esporte Academia também é outro grande time. O time Nandugrana também tá com uma boa equipe no campeonato aí, no Feminino. E vai ser grandes jogos, né, Rogério? Vale a pena você ir lá. Exatamente. Arrebentando pra você não perca. Domingo e no sábado tem jogos eletrizantes aqui em Dayatuba. Vejamos como fica a previsão do tempo na cidade para o final de semana. Em Dayatuba terá um final de semana gelado, com mínimas de 11 graus. A cidade terá um sábado nublado, com aberturas de nuvens à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. Mas só chove apenas 2 milímetros. No sábado, a mínima será de 11 e a máxima de 16. No domingo, as temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. E este foi o Jornal da TV Sol de hoje. Agradecemos a sua audiência e já desejamos um excelente final de semana. Esperamos segunda-feira para saber mais das novidades. Até lá. Fique agora com a nossa programação. Fique agora com a nossa programação.